O Paulista tem muito mais, hein, Denilson? É isso aí. Pra ser um bom jogador, além de ser bom de bola, os pés precisam de cuidado, Leirão. Tem razão, Dede. Os pés são a base do nosso corpo e são eles que nos sustentam todo dia. Olha, por exemplo, o meu tamanho. Eu preciso estar com os pés bem protegidos sempre. Verdade, Renata. E você sabia que a principal causadora do mau cheiro dos pés é a transpiração? A única solução para combatê-la é usar um desodorante para os pés. E só o Tênis Pé Baruel é o desodorante que combate 99% de fungos e bactérias dos pés. E é simples e rápido. É só aplicar todos os dias nos pés e nos calçados e pronto. Estará livre da transpiração e do mau odor. É, além do mais, o Tênis Pé Baruel é o desodorante oficial para os pés do Barcelona. Por isso, eu volto a dizer, não basta ser bom de bola. Tem que ter pés bem cuidados, como os dos craques do Barcelona. Tênis Pé Baruel, o número 1 em proteção. Agora, o número 1 do Brasileirão é o Palmeiras, né? Desculpa aí. É. Estou sem querer. É. Desculpa. Desfalques no Palmeiras. Mesmo assim. Último jogo dos selecionáveis. Será que o Palmeiras vai aprontar? Acho que não, né? Vamos ver o Palmeiras. Mesmo assim, é sacode. Salaว-Pé Baruelo.